Olá, bom dia, alegrias! Tô passando por aqui hoje pra contar um caos. E é um caos muito legal que aconteceu na minha família. Então, ó, vou até pegar um cafezinho, que essa história vale a pena ouvir. O meu avô contou pro meu pai, e o meu pai me contou a história que aconteceu mais ou menos assim. Em São Carlos, interior de São Paulo, tem uma represa chamada 29. E as margens dessa represa tem uma mata, que antigamente o meu avô adorava passear no mato com os seus cachorros. E certa vez, o meu avô saiu, junto com o meu pai e o meu tio, caminhar nessa mata com um cachorro chamado Átila. Era um cachorro caçador, muito bravo, que tinha o faro aguçado. E eles começaram a caminhar nessa mata no final da tarde. Foi escurecendo, foi escurecendo, escurecendo. Aí o meu pai começou a falar pro meu avô, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. O meu avô, calma, pequeno. Tem muitos segredos aqui nessa mata. E a gente precisa conhecer. E aí o meu pai e meu tio ficaram um pouco ansiosos, mas confiaram na guiança do meu avô e adentraram mais ainda a mata. De repente, um barulho estranho aconteceu. E o Átila, que era um cachorro com o faro aguçado, olhava pra um lado e não via nada. Aí o barulho acontecia do outro lado, muito rápido. A Átila olhava pra um lado e nada. Conta o meu pai que o avô disse assim, Átila, pega! Pra se defender. Átila, muito esperto, começou a correr atrás. E aí o meu pai conta que viu um casco de tatu enorme, maior do que aqueles que a gente conhece. E o cachorro foi atrás, o cachorro foi atrás, o cachorro foi atrás. E eles saíram atrás do Átila. Mas era muito rápido. De repente, eles escutam um barulho. O Átila latindo. Eles vão pra ver o que era. E aí, de repente, eles chegam e o Átila mordeu o rabo do tatu. Nesse momento, o tatu começou a cavar. Cavar, 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 cavar fundo. Um buraco pra fugir. Só que era um tatu enorme, diferente de todos aqueles que a gente conhece. Diz que o tatu cavou tanto, conta o meu pai. Cavou tanto, que levou o Átila pra baixo. Junto com ele, pro buraco. E todo mundo assim, sem saber o que fazer. Disseram que o rabo do Átila, somente o rabo do cachorro ficou pra fora. E tentaram puxar, não conseguiram. Tentaram cavar, não via mais nada. Só um rabo. Aí eles foram embora, muito triste. E conta o meu pai, que o meu avô, contou pra ele. Que depois de alguns dias, voltaram pra tentar procurar o Átila. Eis que naquele lugar, onde o tatu puxou o Átila, nasceu uma espada de São Jorge. Aí eu perguntei pro meu pai, como assim, no lugar do rabo do cachorro, nasceu uma espada de São Jorge. Diz o meu pai, que o avô contou pra ele, que o cachorro era tão guerreiro, tão caçador, que ele se transformou numa espada de São Jorge. O meu pai ouviu do meu avô e me contou. E hoje eu compartilho com vocês esse caos. Foi assim que eu ouvi e foi assim que eu contei. E vocês, tem algum caos, alguma história que aconteceu com seus familiares? Conte pra gente. Vai ser muito bom conhecer essas histórias. Alegrias e até! Alegrias e até!